Fique ligado no futebol! Após deixar o Paris Saint-Germain, Sérgio Ramos está acertando sua volta para o Sevilha. O zagueiro tinha negociações com o All It Hard, mas optou por retornar para seu clube de formação. O atacante Alfredo Morelos já está no Brasil e está perto de ser oficializado pelo Santos. O jogador colombiano deve realizar exames médicos e firmar um vínculo com o Peixe, provavelmente por dois anos. Jean-Philippe está livre no mercado após rescindir contrato com o Everton. O jogador ainda não tem acordo com nenhum clube e está avaliando suas opções. Mihail Zapper deixa o Osíac e deve ingressar no Raidouk Split, taxa no valor de 1 milhão e meio de euros. Juan Mata chega como o novo jogador do Viseu Kobe após deixar o Galatasaray. Mata se junta ao clube japonês onde Andrés Iniesta passou os últimos cinco anos. O Nottingham Forest tentou contratar a Trevor Chéloba em uma proposta importante ao jogador. O acordo com o Chelsea foi fechado em transferência permanente por mais de 25 milhões de euros. Chéloba apreciou o esforço, mas rejeitou e decidiu ficar depois que o acordo com o Bayern de Munique fracassou. O clube da Liga da Arábia Saudita planeja oferecer 2,5 milhões de dólares para contratar o jogador colombiano Steven Mendoza dos Santos. Jesse Lingard foi oferecido ao Loutantal Eyal Itifak, contrato de três anos com salário anual de 5 milhões de euros. Besiktas quer contratar o zagueiro Davi Luiz do Flamengo. O time turco vai fazer proposta pelo defensor rubro-negro na próxima semana. A janela da Turquia fecha apenas no dia 15.